Tango, 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 Lengo, Tango Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês ao novo álbum da Juliette, Ciclone But, eu já reagi aqui a Tango, Sai da Frente, Quase Não Namoro Então a gente vai começar com as músicas que eu não reagi Que seriam Ciclone, né, depois Nós Dois, Nós Dois Depois Não Sou de Falar Amor, Beija Eu Ninguém e Diamante Vamos conferir então esse álbum que deve estar incrível Se todas as músicas já estão incríveis, esse álbum deve estar muito mais, né Vamos lá, gente, vamos reagir então a Ciclone Lembrando que eu tenho que acelerar o áudio, né, devido aí às questões de direitos autorais Vamos conferir, eu tô ansioso Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Ativem as notificações e bora pro vídeo Lembrando também que a gente também não vai, que eu também não vou Reagir a música completa, né Então deixa A Lúcia ficou ruim, eu peço desculpa pra vocês Ai, amei, gostei Toma essa aí, querido Deixa eu tentar arrumar aqui, peraí Eu tô com uma coisinha muito bagaceira por baixo Pronto, enfim Toma essa, segura essa, né Enfim, gostei bastante Gostei bastante aí, uma direta, bem direta, né Pra alguém, seria a música, né, no caso Gostei bastante de Ciclone Até agora é minha preferida, né Contando sair da frente, Tengo e quase não namoro Ai, eu não sei Eu acho que agora, no momento, é quase não namoro Porque eu sempre gosto mais da última, mas eu ouço muito sair da frente E Tengo também, eu gosto bastante Gente, infelizmente eu não tenho que ficar Ó, vai ter que ficar assim mesmo Peço desculpa pra vocês, tá bom Não para de desligar Agora a próxima é Nós Dois Depois, tá Lembrando que eu tô só reagindo a música Eu não tô fazendo uma análise sobre ela Futuramente, de repente, eu consiga fazer uma análise mais aprofundada sobre cada música Seria interessante também, ou nos próximos álbuns, de repente Mas eu tô reagindo a ela mesma, a um trecho, né Amei a capa do álbum, maravilhosa Oi Amei demais Que gostosa a minha música Ai, gente, o direto tá muito foda, sério O direto tá muito foda Tá apaixonado Arrasou, gente Amei Ele tem bastante Esse álbum é Olha, desculpem se eu estiver falando algo errado Mas eu acho que esse álbum é um pouco sobre relacionamento Na verdade, ele é sobre amor próprio, né Eu acho Eu acho que ele trata sobre amor próprio E também tem essa questão de, tipo assim As críticas, né Ele é junto, eu acho que por isso que eu gostei Que eu tô nessa vibe Amor próprio e trabalho Então, assim Me identifiquei Tô me identificando muito com o álbum Porque eu realmente tô nessa vibe de, tipo assim Me amo demais Não preciso de ninguém no momento A gente gosta Quer um pouquinho Mas não tenho tempo Porque eu tô muito focado no trabalho E ao mesmo tempo Eu vejo sempre que tem alguém, né Tentando desmerecer nosso trabalho Então é essa vibe Que sai da frente e passa, por exemplo, né Sai da frente e corre mais do que passa por aí E as outras ali falam muito sobre amor próprio E sobre isso também Eu não sei se vocês percebem, gente O que eu tô falando Tipo assim Sai da frente e fala sobre isso Sobre, né Sai da frente e corre mais do que falam por aí E quase não namoro Ela fala sobre amor próprio Mas ela também fala assim Já caí, levantei E não foi tão bom assim Então, assim Se eu sorri, hoje é por mim Então fala de amor próprio E sobre cair, levantar Sobre as pessoas que querem nos derrubar, né Então é isso Nós dois depois gostei também Quem diria, né O primeiro álbum Eu gostei bastante das músicas também Mas assim Cara, eu tô amando, sabe Eu tô amando demais As músicas novas da Juliette Ela tá pagando Gente, vou aproveitar minha propagandinha aqui E por favor, fiquem no vídeo Apoiem aí pra mim trocar o ring light Deixem um like Pra conseguir melhorar meu conteúdo também, né Não, ring light é barato Não é tão caro no shopping Mas tipo, fiquem no vídeo Assistam, independente da imagem E ter embaçado Não embaçou ainda, graças a Deus Mas ter bugado ainda Deem um apoio Deixem um like aí Pra mim conseguir produzir coisas melhores, tá Eu atualmente só ganho pelo TikTok Então aqui no YouTube Eu tô fazendo E ainda não chegou a monetização E eu me dedico mais aqui Ah, essa é não sou de falar de amor, tá Deixa eu fazer É, não sou de falar de amor Ah, aqui já tem um É romântico, né Como eu falei Então fala de amor E sobre Sobre essa questão de Das pessoas, né Ao redor Ainda não impedir a gente Essa questão de se levantar, né Então, vou ser sincero com vocês Essa daqui eu não gostei tanto Porque essa tem uma vibe mais do primeiro álbum Que apesar de eu gostar do primeiro álbum Eu não achava que era tão bom, né Não tem nem comparação O primeiro álbum com esse, né gente Até porque é um EP também Não é nenhum álbum direito Acho que esse tecnicamente é o primeiro álbum Não, era um álbum Era um álbum assim Mas enfim Não tem nem comparação O primeiro álbum tem músicas muito boas Eu gosto também Mas esse daqui é muito melhor Mas essa daqui foi uma das que eu menos gostei Acho que pelo ritmo Que não é um ritmo que me agrada muito Ó, gostei Então, essa eu gostei Não é minha favorita Eu acho que das novas é minha Ah, eu acho Eu acho que das novas Ah, eu não sei Como eu gostei mais Enfim Acho que Ciclone Não, acho que nós dois Nós dois depois eu gostei mais Até agora Tô confuso Ciclone e nós dois depois Não sei o que eu gostei Enfim Essa foi a segunda que eu menos gostei Mas eu gostei dessa daqui Ninguém Vamos ouvir ninguém Eu tô curtindo toda essa gente Pra ajudar, né Vamos ajudar Ó, viu o que eu falei Ele é sobre amor próprio Mas sobre a crítica Essa crítica que as pessoas Tentam tentando derrubar os outros A toa, né Eu mesmo tô passando por uma coisa agora Hoje Hoje nesse vídeo Podia ter gravado antes Mas tem um menino tentando me Me cungar Enfim Fazer um videozinho falando mal de mim Só pra tentar me Lá no TikTok Então assim, né Ah, já dei palco agora Não ia dar palco Dei palco, de certa forma Enfim, tem um menininho falando Vindo fazendo videozinho mal de mim Então é a mesma coisa aqui, né Que retrata inicial As pessoas que tentam te derrubar A qualquer custo, né Não adianta Isso é muito grande ainda Pra te ensinar Sem saber de nada Todo esse papo Já não me engana Já vi essa cena Tô acostumada Eu não dei pra parar Logo agora Sabe eu ainda tenho muita estrada E não contei nem metade da história Mas não me precisa provar nada Ninguém Vai me parar Não vai me parar Não vai Não vai me parar Não vai me parar Ninguém Vai me parar Não 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 vai me parar A gente na metade Gostei também, gente É isso Ninguém vai me parar Então é a mesma coisa que eu sair da frente Tem a mesma vibe É o que eu falei Esse álbum fala sobre amor Ou amor próprio Os dois, eu acho E essa questão ali Que eu ia dizer trabalho Mas não é trabalho Tipo assim É os objetivos, né Que ninguém vai nos impedir De chegar lá Superação, então E a última música já, gente Mas já Diamante Vamos conferir diamante Desculpa o valor de cachorro Meu Deus Infelizmente Isso eu tô gravando mais de madrugada É bem difícil de gravar aqui Última noite Arramei 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 Misture de amei com arrasou Arramei Amei Amei Eu vou ser bem sincero Com vocês Minhas preferidas Então Ninguém Nós dois depois Ciclone As únicas As que eu menos gostei Foi Não sou de falar de amor Acho que é essa Beija eu E diamante Essa última Não é Não é as minhas preferidas Que eu não gostei tanto Quanto as outras Mas é boa também E Sai da frente eu amo Tengo Eu amo Juliette Juliette Quais não namoro eu amo Ciclone eu amei Nós dois depois eu amei E ninguém eu amei Ou seja De um álbum de nove músicas As que eu menos gostei Foram uma Não, peraí Uma Duas, três Tá bom Arrasou Tá maravilhosa O álbum tá muito bom Recomendo que escutem The Stream Aí na lenda Vão nos clipes dela também E por favor Deixem seu like Um comentário aqui O que vocês acharam do react O que vocês acharam Das músicas novas da Juliette Também Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem as notificações E até o próximo vídeo Perdão né Pela iluminação Mas com o seu like Que eu posso melhorar Com o seu like Que eu posso melhorar o vídeo Posso melhorar o A iluminação Posso melhorar o cenário Posso melhorar tudo Agradeço então Se você puder curtir Pra me ajudar Tá bom Obrigado a todos Então se inscrevam Curtam, compartilhem Ativem as notificações Até o próximo vídeo Beijão Tchau